Música Há exatamente 201 anos, o Brasil rompeu a relação mantida com a coroa portuguesa e se tornou independente. Um processo que recebeu influência de diversos acontecimentos, iniciado com a mudança da família real para o território brasileiro em 1808. O que não foi só isso, para a independência se consolidar, ainda aconteceu todo um contexto de guerra, todo um contexto de violência, de derramamento de sangue, até que finalmente o governo português reconheceu essa independência, não sem pedir também suas compensações por isso, mas o dia 7 de setembro é o símbolo dessa emancipação. Os desfiles passaram a fazer parte da nossa tradição após a proclamação da república em 1989. Inicialmente apenas militares participavam e acontecia somente em algumas cidades do país. Em Fortaleza o desfile já passou por avenidas como Duque de Caxias e Desembargador Moreira. Atualmente acontece na Avenida Beira Mar, com a participação certa das Forças Armadas. A Marinha do Brasil disponibilizará cerca de 230 militares para o evento. A Marinha é muito demandada aqui no estado de Ceará para participar desses desfiles de 7 de setembro. A gente acha isso uma grande satisfação. O nosso grande quantitativo é aqui na cidade de Fortaleza, onde a gente está sediado, onde a Escola de Aprendiz Marinheiro, junto com a Capitania dos Portos, desfila lá na Beira Mar. A gente disponibiliza cerca de 230 militares, esse ano serão cerca de 230 militares. Dentro desses militares vai a nossa banda, daqui da Escola de Aprendiz Marinheiro, que é formada por alunos. A cada ano essa banda é renovada com os alunos que entram. Nos dias que antecedem o 7 de setembro, é comum escolas realizarem seus desfiles cívicos. No bairro Conjunto Ceará, por exemplo, escolas públicas e particulares se organizam e prestam suas homenagens à pátria. O Conjunto Ceará já tinha uma história de muitos anos atrás, dessa história de desfile cívico. Então a gente resolveu resgatar essa história. E graças a Deus, nós já estamos no quinto e vem crescendo a cada ano que passa. A banda de música da Escola Municipal Creuza do Carmo Rocha é conhecida pela afinidade dos participantes. O subtenente Pires, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, fala sobre como é gratificante repassar conhecimento musicais aos estudantes. Esse projeto é envolvido para música, musicalidade cultural. E às terças e quintas-feiras nós saímos com eles, durante todo o ano. Daí a preparação, o pessoal afinado. A partir daqui eles adquirem senso de responsabilidade, compromisso, saem, quando vão para o ensino médio, continuam vindo. Hoje a gente tem os meninos regentes aqui que foram nossos alunos e voltam para nos ajudar com a banda. E é muito concorrido, porque nós só temos 40 vagas, o que é muito grande. E aí depois os meninos querem ficar e a gente não tem tantas vagas assim para atender todo mundo. Uma vaga nessa banda é concorrida. A Vanessa faz questão de não perder aquilo que para estudante é uma terapia. Gosto demais, faz parte de mim estar nessa banda. Eu estou aqui desde 2019, então desde 2019 estudei aqui e nunca saí. Porque é uma coisa muito importante para mim, é uma questão de terapia, entendeu? Estar aqui, tocar a terça de quinta nos ensaios, então eu não consigo desapegar. Não dá. O 7 de setembro representa também que a independência se constrói a cada dia. Fortaleza é uma cidade que tem muita tradição, tem muita história. A gente pensa que não tem, mas se a gente for procurar ver, Fortaleza tem muita coisa a se explorar nesse sentido. E isso abrange até contextos nacionais, como por exemplo a Academia Cearense de Letras foi criada primeiro em relação a todas, inclusive primeiro do que a própria Academia Brasileira. Então veja por um exemplo só como nós temos a explorar nesse sentido. Então a tradição histórica, a tradição patriótica é muito forte ainda aqui, graças a Deus. Legenda Adriana Zanotto